Olha o inglês, tá bom? Só salada de frutas, suco de magão, almoço era frio em mim, com uma coisa, lanteiga, batata, borada e perfeição, usa caralho que essa fatura do almoço, e ainda tinha opção, é uma esmeralha, ela dispostou do seu, chegou em casa outra vez, então, ficou com a preta sem razão, que só ter a resposta se combinar, eu vou, 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 vou passar a partir da década, e ela desse um lábio, já mais um lábio né, o povo foi, chegou em casa, eu não sei seaka não, e todo o chuveiro desatralho, não queria o homem, ficou lá no forão, pegou o criança então, atira na mal, era do irmão, que quis se segurar, eu vou sempre te desatar, Foi pra rua de novo, é a casa maravilhosa, ajudou ela, chegando de fundo, apagou ela, contou, viu tua mulher, tua favela, meu peço dela, o bicho chegou, 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 o bicho entrou, e ela não tinha mais, bem feito, aquilo que veio da mulher, de acordo a sempre saía da cama, na roupa do pé, A casa tinha uma barragem sabia teu rosto, na bandeja café, chocolate com escolhimento, não é de frota nem a torrada, soco de carrão, almoço era filha melhor, o bicho entrou, não dá tanta corrada, não é de bom, no jantar era a mesma fatura do almoço, e ela tinha opção, é mais demora, ela dispensou pro cê, Música Que quis te segurar Eu consegui te desarrumar Foi pra tua de novo Eu não quero dar um pulo da zanela Chegou de fundo até morar Eu tô ali com a banda devagar Eu não vejo nela O bicho pegou a cabeça e chegou Foi levou em casa e entrou E ela não tinha mais Perfeito Aquilo que era o meu Aquilo que era o meu O rapazinha que já ficava sorrindo Muita vontade Eu fumo os que dão Traga sua letra Pra gente Passa desse resíduo No ambiente O senhor está desempregado Amar, amar Traga sua alegria Pra gente Acende Passa desse resíduo No ambiente O lugar mais tranquilo Pra quem quer A água Chegou e peçou Tomamos aqui na mesa Note quem cantar é Note que beleza E pra que chorar Seja estimado E de sorrir A vida é boa Pra corte legal E pra que chorar Seja estimado E de sorrir A vida é boa E de sorrir 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 Obrigado.